Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua benção Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua benção Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvi o Senhor Envia do alto do céu Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua benção Envia do alto do céu tua benção Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua bênção Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvi no Senhor Ouvi o clamor do seu povo amado Ouvi o clamor do teu povo amado Ouvi o clamor do teu povo sedento Ouvi o clamor do teu povo amado Ouvi o clamor do teu povo sedento Pai das misericórdias 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 Pelo Instagram Pelo Twitter Pelo Facebook Pelo 0 operadora 12 3186 2600 Pai das misericórdias 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 Hoje ele faz aniversário. Parabéns, um grande abraço para ele. E que ele está assistindo, inclusive, ele ama de coração, Salete. O nome dele é seu José e hoje faz aniversário. Um grande abraço, seu José. Um abraço bem apertado para o Senhor. E que Deus abençoe, papai, a sua vida. O Senhor sabe a importância para mim, como também todos nós e os outros seus filhos. Que Deus abençoe cada vez mais o Senhor. Vamos rezar, minha gente, pela situação do Espírito Santo. Muitas pessoas ligando para cá e nós estamos acompanhando também pelos jornais as mortes, as 80 mortes já no Espírito Santo, devido aos ataques e tantas coisas. Vamos rezar e pedir ao Pai das Misericórdias, que derrame a sua misericórdia sobre o estado do Espírito Santo. Sobre aqueles que são inocentes úteis nas mãos do mal. que ceifam vidas porque o coração foi ferido, foi machucado, viveu talvez sem pai, sem mãe, no mundo das drogas, no mundo dos vícios. E nós precisamos orar por estes e também pelas vítimas, pelas famílias das vítimas. Nós queremos entregar hoje ao Pai das Misericórdias, pedindo esse milagre a Ele, nesse amor, vencerá. Que pela intercessão do Seu Filho Jesus Cristo, que a paz se restabeleça no estado do Espírito Santo. Em Vitória, Vila Velha, toda a grande Vitória, onde estão acontecendo os ataques, os protestos, o vandalismo e as mortes. Nós pedimos a Deus hoje que Ele visite estes lugares nesta hora. Que nesta hora, todos estes lugares onde estão tendo estas manifestações de violência, sejam agora visitados pela presença do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Pedimos também pelos doentes, pelo Mazinho, nosso irmão de comunidade, que está aí em tratamento, pedimos que o Senhor visite Ele nesse momento. que o Pai das Misericórdias conceda a Ele a cura de tudo aquilo que Ele está sofrendo no Seu Físico. Toda a infecção, que o Pai das Misericórdias o visite nesse momento onde Ele está. E também todos os doentes que estão orando conosco. Vamos rezar com a palavra, o Evangelho de hoje, Marcos 7, 14 a 23. Chamando outra vez a multidão, dizia, Escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse, Também vós não entendês? Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Ele declarava puro todo o alimento. E acrescentou, O que sai da pessoa é que a torna impura. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas saem de dentro. E são elas que tornam alguém impuro. Rezando com esta palavra, eu pedia para Jesus hoje, Senhor, transborda os nossos corações com o Seu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo venha sobre todas essas situações que trazemos em nosso coração humano. Talvez você não traga aqui o homicídio no seu coração. A fraude. Mas talvez você traga a inveja, o orgulho, a insensatez. Eu não sei que tipo de impureza habita o seu coração. Eu sei do meu. Mas do Seu é você, quem sabe? Você e Deus. Então eu pedia para ele, Senhor, vem transbordar o meu coração, os nossos corações com o Seu Espírito. Porque somente o Seu Espírito Santo é quem pode queimar essa escória que está em nós. Que está em nós de pecado, de impureza, de homicídios, de fraudes, de devassidões, de adultério, de infelicidade, de impureza sexual. É o Seu Espírito quem nos purifica. E precisamos, Senhor, ter o nosso coração batizado no Seu Espírito Santo. E como eu ia pedindo, transborda, vai pedindo também. Transborda meu coração com o Seu Espírito. Enche, enche, enche. Transborda com a força, com o poder do Seu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, para que toda esta impureza que está no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, ela se retire pelo poder do Espírito. Pelo lavar das águas do Espírito em nós. Nós pedimos Espírito Santo sobre os corações que agora estão no Espírito Santo, em outros estados, talvez vivendo essa realidade do homicídio, da perversidade, da devassidão, da insensatez. Mas também transborda, Senhor Jesus, os nossos corações. Coração de jovens, de mães, de pais, de esposos, esposas, de filhos e filhas, de idosos, que talvez estejam mergulhados nessa realidade que o Senhor está trazendo. O que sai da pessoa é a que torna impura. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. a intenção de matar, a intenção de perseguir, a intenção de destruir, a intenção de fazer mal, tudo isso é que torna o homem impuro, é o que diz o Senhor. Diga para ele, Senhor, se estas más intenções habitam em mim, vem com o Teu Espírito. Vem me libertar dessas más intenções. Vem tornar a minha intenção reta diante de Ti. Que eu não tenha outras intenções a não ser fazer o bem, fazer a Tua vontade. Mas para isso eu preciso do Teu Espírito. Vai suplicando o Espírito Santo no Seu coração, que Ele venha libertar o nosso coração destas más intenções. A palavra ainda fala em moralidade sexual. Quantas vezes casais vivem relacionamentos abertos, vivem querendo apimentar a vida conjugal com objetos, com filmes, com pornografia e só acabam estragando, tornando impura a vida conjugal. Vai pedindo, Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre toda a imoralidade sexual, sobre a semente da imoralidade que está em cada um de nós. Derrama agora o Seu Espírito Santo. Vai soltando a Sua voz, orando na língua dos anjos, na língua do Espírito. Deixando o Espírito Santo fazer esta purificação dentro de você. de toda a imoralidade sexual, tudo que está fora do plano de Deus, tudo que está fora do mandamento de Deus, do querer de Deus, que sai de dentro de nós e nos torna impuros. Senhor, vem nos purificar. Derrama generosamente o Seu Espírito, Senhor, sobre a semente dos roubos dentro de nós. De pegar as coisas dos outros e não devolver. O roubar a paz dos outros. O roubar o lugar dos outros. No trabalho, em tantos lugares. Senhor, vem agora também sobre a tendência que nós temos dos roubos. Talvez nós nunca tenhamos roubado, mas a semente está aí, Senhor. A tendência a cobiçar, a querer o que é do outro. Vem, Senhor Jesus, com o Seu Espírito purificar. Solta a voz. Vai orando. Deixando que o Espírito Santo entre nas raízes. O Pai das misericórdias, que derrama generosamente o Espírito Santo sobre nós, por meio do Seu Filho Jesus Cristo. É o que pedimos a Ele. Enche-nos, enche-nos, transborda-nos com o Seu Espírito Santo e elimina, Pai, em nome de Jesus, essas raízes de impureza, de homicídio, de morte dentro de nós. Nas vezes que desejamos a morte de outra pessoa, nas vezes que nós desejamos que o outro não existisse, que não vivesse. E isso nos torna impuros diante de Deus. Senhor, elimina de dentro de nós os impulsos de vingança, de ódio, de morte. Tudo que vem nos tornando pessoas impuras e até mesmo anticristãs, ante o Evangelho. Vem, Senhor Jesus, e derrama, solta a Sua voz. Arranca, Senhor, esta raiz amarga dentro de nós, de adultérios, de infidelidades nos olhos, na fala, na maneira de nos relacionarmos. Senhor, liberta-nos. Liberta-nos das ambições desmedidas. Toda e qualquer ambição desmedida que prejudica o outro para alcançar o objetivo, que puxa o tapete do outro, que derruba o outro. Essas ambições desmedidas, que até mesmo maquina o mal contra o outro e planeja contra o outro por causa da ambição. Vem, Senhor Jesus, nessas raízes do pecado dentro de nós. Queremos ter o coração limpo, purificado. Liberta-nos das perversidades, toda e qualquer perversidade. atitudes perversas, pensamentos perversos, ações perversas. Vem nesse momento perversidade com pessoas, com animais, com a natureza, com a família, perversidades consigo mesmo, a autodestruição. Vem agora, Espírito Santo, nos libertar de todas as influências do mal em nossas mentes, em nossos corações. Toda a perversidade do maligno em nossas vidas, toda fraude, toda mentira, todo falso testemunho, toda devassidão nas roupas, nos meios, nos modos de se vestir. Quanta devassidão nós vemos, Senhor, até dentro da igreja. Isso não é moralismo, é palavra de Deus. toda devassidão seja arrancada dos nossos lares. Quantas vezes deixamos entrar em nossos lares, Senhor, coisas devassas de filmes, de pornografia, de roupas, de vestes. Senhor, derrama seu Espírito e vai retirando porque é de dentro do nosso coração que nasce essa tendência. mas o Seu Espírito tudo pode. O Teu Espírito pode nos purificar. A Tua Palavra pode nos purificar. Fomos purificados pela Palavra e pelo Batismo e pedimos que tudo isso venha, Senhor, tomando posse do nosso interior. Liberta-nos de toda inveja, de toda calúnia. Quantas calúnias que destroem vidas, que destroem casamentos, que destroem famílias, calúnias que destroem até mesmo cargos de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas. Senhor, liberta o nosso coração de toda a tendência a caluniar, a mentir contra o outro, a dizer o mal contra o outro, as fofocas espirituais, as fofocas morais. Senhor Jesus, liberta-nos porque não queremos ser pessoas cristãs impuras, mas queremos viver na pureza do Evangelho, na pureza da Palavra, na pureza do amor. Senhor, arranca a raiz do orgulho que nos faz dizer que não precisamos de Deus. Quantos que são habitados e consumidos pelo orgulho que sai de dentro do coração, o orgulho que não perdoa, que não perdoa nunca, o orgulho que não acolhe o outro, o orgulho que nos fecha para Deus. Senhor, queremos ser livres de tudo isso, queremos ser pessoas cheias dos frutos do Espírito Santo. Liberta-nos, Senhor, da insensatez, o insensato que não ouve conselho de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém. Não queremos ser pessoas insensatas que caminhamos contrário aquilo que a Sua Palavra nos diz. Não queremos ser autossuficientes, arranca essa raiz maligna de dentro de nós. Precisamos de Ti, precisamos do Seu Espírito. Vem nos batizar, Senhor. Vai pedindo isso. Vem nos batizar, Senhor, no Teu Espírito, para que sejamos puros, para que sejamos libertos de toda cadeia do inimigo em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, porque é o que sai da boca que nos torna impuros. O palavrão, a maledicência, a palavra dura, carregada de mágoa, de ódio, de rancor, vem nos purificar, Espírito Santo, vem nos lavar, vem nos ungir, vem trazer para o nosso coração o amor de Deus, o amor do Pai das misericórdias, porque esse amor já foi derramado em nossos corações, e queremos que este amor tome posse de nós, nos possua. Vem, Espírito Santo, vamos cantar pedindo que Ele venha com o Seu poder, com a Sua força, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo Espírito Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força, até quando ireis resistir, até quando até quando ireis resistir, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força, até quando ireis resistir, até quando ireis resistir, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força, vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força, vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, vai se entregando a força de Deus, com Tua força, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, arranque as raízes malignas, com Tua com Tua força, com Tua força, com Tua força, força, vem Espírito Santo de Deus, ajudando as nossas fraquezas, vem, Espírito Santo de Deus, aquilo que é fraco em nós, aquilo que é limitado ainda não em nós, que depende desta força, que depende desta graça, sim, nós bem sabemos daquilo que nós necessitamos, daquilo que o nosso coração precisa hoje, qual é a área, qual é o lugar, qual é o local que você precisa agora clamar essa força do Espírito Santo, e vai pedindo, mesmo se você não tem forças, mesmo se você ainda não consegue ter a clareza da área que você hoje mais necessita, vai pedindo isso ao Senhor, vai invocando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo com a Tua força, vem Espírito Santo nesta manhã, iluminando a minha mente, iluminando o meu interior, para que tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que tem tornado a minha vida impuro, que tem gerado impureza, nos meus pensamentos, nos meus pensamentos, no meu falar, nas minhas atitudes, na hora de escolher, na hora de decidir, Senhor, que a Tua graça agora ilumine o meu interior, porque é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, ter a clareza para saber onde agir, onde pedir, não é pedir de qualquer jeito, mas é de maneira clara e objetiva, naquela área que nós nos sentimos mais fracos, que nós somos limitados, e é nesta hora, e é isso que eu estou pedindo ao Espírito Santo, que Ele venha iluminando nos nossos corações, e que Ele venha nos fortalecendo, que o Espírito Santo realize tudo isso que é contrário, que nós acabamos de ouvir a Palavra de Deus, que o Espírito Santo agora transporte em nós, trazendo o amor, transporte com o Seu amor, transporte com a alegria, transporte com a paz, transporte com a paciência, com a amabilidade, com a bondade, transporte com a lealdade, com a fidelidade, com a mansidão, Espírito Santo vem com Tua força agora, concedendo a nós o domínio próprio, o domínio dos nossos impulsos, Senhor, dos nossos impulsos que tem nos lançado na força do pecado, da impureza, que tem nos lançado nos braços do inimigo, Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta manhã, nesta hora, nos dê a graça da força, a força necessária para superarmos as nossas fraquezas, mas também para nos levantarmos da onde nós nos encontramos agora, talvez, meu irmão, minha irmã, você se encontre numa situação muito delicada, muito difícil, mas pela força da Palavra de Deus e pela ação poderosa do Espírito Santo, se levante em nome de Jesus, clame isso agora, clame, clame com a gente, cante conosco, vamos invocar mais uma vez, cantando sobre nós, a graça do Espírito Santo de Deus e que Ele te fortaleça nesta hora, esteja você onde você estiver, no presídio, no hospital, numa cadeia pública ou em casa mesmo, trancado dentro de um quarto, fazendo coisas indevidas, vivendo coisas que não lhe competem como um filho de Deus, mas que o Espírito Santo agora te reerga, te levante, libere sobre você agora, pela força desta Palavra, uma unção de ressurreição, você que se sentia morto, paralisado, que o Espírito Santo agora, te ressuscite, meu irmão, te ressuscite, minha irmã, da onde você se encontra, clamemos, clamemos mais uma vez, sobre nós, a força do Espírito, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus, com Tua força, com Tua força, com Tua força, com Tua força, eu sinto que nesse momento, o Senhor, Ele de fato está tocando em muitos corações, enquanto nós estávamos rezando, enquanto Salete conduzia a oração, enquanto nosso irmão ia conduzindo a oração, eu sentia que Deus, nesse momento, em você, Ele quer realizar uma cura no teu coração, porque à medida que a Palavra de Deus foi proclamada aqui, que de fato é uma proclamação, porque é a Palavra de Deus, quando falou que o que vinha do nosso coração, imoralidades, muitas vezes, roubos, muitas vezes, palavrões, muitas vezes, sentimento de morte, tudo aquilo que é impuro, que sai dentro do nosso coração, o Senhor, Ele está fazendo com que, neste momento, nós observemos o nosso coração, o que Deus quer para você agora, olha como está o teu coração, veja de que está cheio o teu coração, o que é que está saindo tanto de tua boca, como tem sido as tuas atitudes, como tem sido o teu andar, o teu falar, porque é um reflexo daquilo que está o teu coração, as nossas ações e reflexos de como está o nosso coração, e Deus, de fato, está querendo hoje, renovar, curar, e Ele está já tocando o nosso coração, Ele quer refazer, tudo aquilo que é, impuro dentro de nós, e você se pergunta, mas como é que eu cheguei a tal atitude, como é que eu chego a pensar, e agir assim, porque muitas vezes, meus amados irmãos, você experimentou, às vezes o desamor, você experimentou a solidão, você viveu uma falta de esperança, você foi, muitas vezes, decepcionado, você foi enganado pela pessoa que tanto você confiava e amava, e foi machucando o teu coração, e dando lugar ao teu coração sentimentos de mágoas, sentimentos de vingança, sentimentos de rancor, e foi ferindo completamente o teu coração, e tudo aquilo que foi saindo, era impuro, mas Deus hoje, Ele quer realmente curar, primeira coisa que Deus pede para nós, é olhar, como é que está o meu coração, eu convido você, justamente, até a coragem, de observar, o seu coração, muitas vezes, nós não queremos, tomar essa consciência, porque muitas vezes, nós agimos, de maneira anticristã, muitas vezes, agimos, não como cristão, embora nós saibamos, a verdade, mas é porque o nosso coração, está cheio, daquilo que não deve estar cheio, e hoje, Deus quer, tocar, Deus hoje, Ele quer curar, por isso, é preciso sermos sinceros, é preciso ser sincero, é preciso abrir, dizer Senhor, eu preciso, olha para dentro de mim, Jesus, olha o meu coração, como está ferido, de mágoas, de rancor, de ressentimentos, veja até onde eu cheguei, ou veja até onde eu posso chegar, sinto que pessoas estão como que, por um fio, um fio, é Deus que tem até sustentado, outros, já até mesmo, passou do limite, outras pessoas, já passaram de limite, mas Deus, não, não olha, apenas a atitude e ação, Ele olha, interiormente, toda a nossa história, nossa vida, porque muitas vezes, por trás de nossas atitudes, tem algo que influenciou, ou uma atitude humana, ou até mesmo o inimigo, mas Deus, o que importa, meu irmão, agora, é que Ele quer curar, esta área, nós sabemos, as nossas fraquezas, mas São Paulo, São Paulo diz, e nós sabemos disso também, quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, quando eu estou no limite, no limite do meu erro, e daquilo que é verdade e acerto, nós queremos te pedir, Senhor, a tua força, manifesta a tua força, sobre nós, manifesta, Senhor, a tua força, enviando sobre nós, o teu Espírito Santo, que tu venhas, realmente, tomar lugar, no nosso coração, que tu venhas, tomar lugar, no nosso interior, Senhor, e vá dissipando, aquilo que não é teu, vá tirando, Senhor, do nosso coração, toda a impureza, toda a sujeira, a sujeira, que não nos pertence, e não compete a nós, como filhos e filhas, nós te pedimos, Senhor Jesus, nós nos colocamos, nos dispomos, livremente, dentro da nossa liberdade, a própria liberdade, que tu nos concedeste, nós te pedimos, vem Espírito Santo, porque nós precisamos, nós estamos, muitas vezes, até cansados, de não andar mais, conforme tu pedes, nós, muitas vezes, já cansamos, de não fazer a tua vontade, porque o nosso coração, está muito, muito cheio, de coisas, de situações, de fatos, da história passada, vem muito forte, meu coração, muitas pessoas, que viveram, grandes decepções, na vida, grandes decepções, na família, na vida conjugal, tem machucado, ferido, tanto teu coração, que tem conduzido, você, para lugares, que não deveria, buscando, uma resposta, querendo, mostrar, uma vingança, querendo, mostrar, que está sendo feliz, tem sido, enganado, pelos próprios sentimentos, erróneos, do coração, por isso, Jesus, endereita, por isso, Jesus, refaz, por isso, Jesus, opera, no nosso interior, e nos coloca, na posição, de filhos, de quem luta, de quem quer, recomeçar, de quem quer, refazer, de quem quer, dizer, mais uma vez, Senhor, eu, obito, eu, me decido, eu, eu quero, eu, eu, prefiro, pela tua graça, porque hoje, Senhor, mais uma vez, eu decido-me por ti, pela ação do teu Espírito Santo, coloque a mão, no teu coração, onde está, o seu coração, Jesus, de onde está, o teu coração, aí está, o teu tesouro, onde está, o teu coração, hoje, estão, nas pessoas, estão, nas coisas, estão, nas mágoas, está, nas mágoas, está, no medo, na ansiedade, no sentimento, de morte, no sentimento, de desprezo, de abandono, não sei, como está, o teu coração, mas, você apresenta, agora, para Deus, e refaz, Senhor, em nós, e restaura-nos, nesta manhã, porque nós, precisamos, você que clama, você que chora, você que reconhece, hoje, Deus, Ele está tocando, Ele está abrindo, o teu coração, Ele está tocando, no teu coração, o Senhor mesmo, me diz, para nós, hoje, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, eu quero fazer, de ti, uma pessoa nova, eu quero, restaurar, a tua vida, eu quero, refazer, a tua história, confia, confia em mim, espera, unicamente, de mim, é em mim, Deus diz para nós, é em mim, que está a vida, é em mim, que está, a tua vida, a tua esperança, é em mim, que toda, a tua solidão, será curada, será refeita, é em mim, obrigado Jesus, nós agradecemos, Senhor, de Deus, vem Espírito Santo, de Deus, vem Espírito Santo, de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito Santo, tem Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, até quando, até quando, ireis resistir, deixa cair a resistência, Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força A minha força, a minha força Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força A minha força, a minha força A minha força, a minha força A imagem que eu tenho é de um recipiente sendo transbordado Se transbordando de uma água muito pura E a sujeira que estava no fundo Ia saindo à medida que aquela água ia caindo no recipiente O Senhor me fala, esse recipiente é o seu coração É o meu coração, é o seu coração E esta água são os sacramentos A presença do Espírito Santo nos sacramentos Você que faz tempo que não se confessa Que não vai em busca de uma confusão Você que faz tempo que não recebe a Eucaristia Esse evangelho não é um evangelho de condenação Mas é um evangelho de salvação Jesus que mostra as nossas impurezas Para cuidar do nosso coração Para trazer ordem Aquilo que está em desordem E Ele quer selar tudo isso que Ele está fazendo agora Nesse momento de oração Pelos sacramentos Você que precisa confessar Procurar um sacerdote Você que não pode confessar Porque está impedido Por algum motivo Você pode fazer um ato de contrição E se arrepender realmente E se determinar A mudar a direção da sua vida Porque Deus quer te purificar Te restaurar Fazer de você instrumento dEle Na vida de muitos E eu sinto que a cura que Deus está fazendo É num homem Agora Você que Vende pornografia Você vive da pornografia E até você se justifica Não, mas é porque eu tenho que ganhar o meu pão O Senhor quer te dar outros meios Para lhe sustentar E você precisa confiar nele Precisa voltar para Ele Ele está te libertando Desse medo Desse medo De se desfazer Desse objetos Que você vende Que tem levado muitas pessoas Ao pecado E até mesmo você E o Senhor com muito amor Com muita misericórdia Traz você De volta Ao coração É do fundo do coração Que sai a impureza E Ele quer purificar A cada um de nós Já fomos pelo batismo Mas precisamos assumir cada vez mais Esta presença viva Do Espírito Santo O Senhor toca também E cura O coração De uma esposa Que foi obrigada Pelo marido A vê-lo Fazendo Coisas que você sabe Que não devia E seu marido Te obrigou a assistir Ele com outra mulher Ele com outro homem E você ficou Profundamente magoada Ferida Machucada Agredida E o Senhor agora Te cura Minha irmã O Senhor Te restaura Minha irmã Ele derrama No seu coração No fundo do teu coração O amor dele Que é o Espírito Santo O Pai das misericórdias Te abraça Nesse momento O Pai das misericórdias Coloca você No colo dele Para dizer Que ele não está Revelando tudo isso Na palavra Para que você se sinta Condenado Não Mas como o médico Ele vai diagnosticando Vai dizendo É isso É isso É isso É isso que torna O teu coração impuro E eu quero curar Eu quero libertar Eu quero cuidar Do seu coração O Senhor me fala também De corações aprisionados A mágoas antigas A mágoas Envelhecidas Mágoas que foram Se calcificando Dentro de você Como uma pedra Uma pedra Nos rins Uma pedra Na vesícula Como uma pedra Que está dentro de você De mágoas antigas E que o Senhor Nesse momento Te toca E te convida A perdoar Estas pessoas Que te magoaram Estas pessoas Que te feriram Estas pessoas Que te caluniaram Estas pessoas Que mentiram Contra você Que disseram O mal Contra você Perdoe Para que estas Mágoas Se dissolvam E o Espírito Santo Possa brilhar No seu coração Livre de toda mágoa De todo rancor De todo ressentimento A glória de Deus Quer brilhar em você Em sua vida Retirar esse semblante Sombrio Que você traz Esse semblante triste Carregado Que você traz Deus quer imprimir A imagem dele Por este perdão Que precisa ser dado Agora Ele está te dando a força Ele está te abraçando Perdoe Abra o coração Para perdoar Ele está com você Obrigada Espírito Santo Obrigada Pai das misericórdias Por esta obra De restauração Obrigada Jesus Pela tua presença No meio de nós Pelo poder Do teu Santo Espírito Que faz Novas Todas as coisas Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo 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 de oração, a deixar esta prática, este vício. E o Senhor diz que você é muito amado, amada por Ele. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de fazer diferente. Não tenha medo de ser um sinal de contradição no meio dos seus amigos. De viver diferente do jeito de Jesus. Vamos rezar pela saúde de Reinor José Pedro, de Maria das Graças Lima. Rezar também, oração pelo Senhor Luiz, pelos seus negócios, pela sua família. Pedimos também por Senhor Rodolfo, que pede pelos seus filhos e toda a sua vida, sobretudo no que se refere à sua saúde. Sofia Regis Pereira, em ação de graças pela sua saúde, por Vitória Erasmo Pereira. Também a Neuza pede ao Pai das Misericórdias pela sua família. Maria Helena dos Santos, que pede também pelo trabalho de Rodrigo, pela sua vida. Ele faz aniversário. Rezamos também por tantos pedidos, minha gente, aqui nessa barquinha. Mas eu sei que aqui é apenas uma amostra dos milhões e milhões e milhões de intenções que estão nos corações que nos assistem e que nos ouvem. São milhões de pessoas que nos pedem orações. Então nós queremos entregar ao Pai das Misericórdias, nesse amor vencerá, a sua intenção. Colocamos também o estado do Espírito Santo, com todos esses ataques acontecendo. Pedimos mesmo a paz nesse estado. Pedimos pelo nosso país, por toda a situação política e econômica do nosso país. Rezamos pelo Mazinho, nosso irmão de comunidade, pela sua família. E rezamos pelo projeto da Eme Almas, por todos os sócios, pelas pessoas que ajudam a essa obra. Alcançamos 17%, faltam 83%. Ao Pai das Misericórdias nós rezamos por você e pelo projeto da Eme Almas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pelos 17% que nós alcançamos do projeto da Eme Almas, não é, Padre Moisés? Amém. Veja que grande graça hoje podemos já contemplar esse 17% de todas as pessoas que contribuíram e contribuem para esse projeto da Eme Almas. Porque com certeza hoje alcançou tantos corações esse momento de oração, não é, Salete? E você que sentiu realmente que o seu coração foi atingido pela graça, se você ainda não é sócio, eu convido para que esta obra continue e outras e outras pessoas também possam receber, através dessa forma de evangelizar e de que Deus toque nos corações dessas pessoas. Eu convido você que ainda não é sócio para também juntar-se a nós nessa obra de evangelização. Você pode nos ajudar sendo um sócio pelo débito automático ou um sócio pelo boleto bancário, recebendo a revista todos os meses na sua casa. Então você leva lá na casa lotérica ou no banco o seu boleto e ajuda e contribui com aquilo que você puder para que a Canção Nova possa chegar à sua meta 100% todos os meses. Quero mandar um abraço ao povo de Curitiba, a nossa casa de missão em Curitiba. Estaremos aí esse final de semana, não é? Eu e o Cassiano, não é, Cassiano? Vai ser bom demais, né? Vai ser o nosso primeiro encontro, né? Clamando ao Pai das Misericórdias. Já aproveito para lançar esse convite a você que nos acompanha, você que é de frente de missão, grupo de oração. Quem sabe você vai levar aí, promover aí uma noite de evangelização, clamando ao Pai das Misericórdias, um cairós ou um encontro. Entre em contato conosco aqui na Canção Nova para você se interar, ver como é que faz, né? SSC em ação em 2017. Isso mesmo. Só faltou o sapo na casa de missão, hein, gente? Pois é. É, lembra do sapo. SSC. C, é. Sem o sapo, nós não conseguimos... É isso aí. Vamos receber a bênção de Deus. Então vamos. Pedir que a bênção do Deus, que é rica em misericórdia, recaia sobre cada um de nós, toque no nosso coração, na tua vida, na tua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Ouvindo o Senhor Pai das Misericórdias